Ô mamãe, eu quero, eu quero brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado, só bota banha de cheiro As moças de meu xotói foi a rua passear Foi ao jogo do bilhar e capital de Maceió Jogar no dominói, telegrafa pra penedo e eu perdi o mês Jogar no futebol Jogar no futebol Não fez um drama reposo Não fez um drama reposo Vamos ir atrás, vamos ir atrás, vamos, ir atrás Vaso t Почему brilhantina pro cabelo Vamos ir atrás, vamos, ir atrás, vamos, ir atrás Tevemos para é self CỰCE realidade À entrar At 그 top It's an act ыт A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL